Bom, hoje eu estou aqui no Vice Online Pra mim, vou mostrar um pouquinho de como é um RP aqui Pra mostrar aí, né? Porque é chato assim, tipo, tu joga um jogo E hoje nós vamos roubar caixinha É isso mesmo galera A gente vai procurar caixas pela cidade pra não roubar Pra ver se a polícia vai pegar ou não Tem um pouquinho Eu suspeito que nesse servidor não tem polícia Mas eu tenho medo que tenha, porque se tiver polícia a gente vai ter que fugir Pra uma fuga E da fuga é muito chato E é muito... Difícil, entendeu? Tá, beleza Começamos aqui Começamos na agência online pra fazer O que vocês agora estão pensando Deixa eu colocar o só pra mim Eu acho que aqui tem um Se eu não me engano Se eu não me engano Ali tem um Eu não sei se jogou o Vice Online É um jogo bem Difícil de jogar Tá A super que sabe da fu Então Vou procurar aqui alguns car... Oooo Tem gente ali já Ai 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 Entrei numa não queria entrar, mas vamos fazer um então, já que já entramos, já entramos. Quando a gente entra num bequim aqui, vamos finalizar já isso aqui, rala, 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 não quero saber, não quero saber. A galera chega com tudo rapaziada, meu, todo mundo assustou com tudo, o que que eu tenho? Oxi, 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 vou ver se aqui eu tenho algum caixa né, porque nossa missão nesse vídeo aqui é justamente roubar né. Se não estiver aqui pela cidade eu vou ficar triste. Minha missão é essa, eu tenho que cumprir essa missão. Não é verdade. Hum, entrei no lugar que eu não consigo sair. Ah, tem gente atrás de mim, só podia ser. Nem manda ele assim. Acho que tem um por aqui rapaziada, tem um por aqui. Acho que tem aqui um, sei lá. A galera já tá tirando no meu carro, então esse é um negócio bem ruim dele. É, vamos fazer um RP aqui, acho que não vai dar pra nós fazer um negócio melhor, tá galera? Então... Aqui ó... Galera, eu achei os bunker, os negócios dele pra me assaltar. Não tem como pegar, ué? Ué? Será que não dava pra roubar não? Será que não tem que comprar bomba? Acho que tem que comprar bomba aí galera. Mas que dá nada. Se tiver não, não sei se tem. Eu não tenho como roubar o que eu queria. Eu queria bastante. Não sabia se dava ou não dava pra roubar. É que eu vi no vídeo que os caras conseguiram roubar. Então não entendi muito bem ali. E foi isso, né? Rapaziada, bora pra mais. Galera, eu tô afandando por aqui e eu pensei, se não dá pra roubar coisa, dá pra sequestrar. Ah, então a gente pode sequestrar a rapaziada aí, que é nova, que tá ainda entrando aí no server, pra iniciar o RP deles. Foi uma grande ideia, até porque, tipo, eu, sim, assim, ah, eu já pentei sequestrar a rapaziada, só que nunca deu certo. Deixa eu ver se não tinha que vai dar. Hum, entrei em uma. Tá, pelo menos, né? Ué, não dá pra passar por aqui. Pelo que eu sei, isso daqui não pode. Mas assim, ó, jogando isso daqui a gente pode, né, ter umas táticas de fuga. Entendeu, rapaziada? Então a gente já pode, tá pensando aí uns modos, umas maneiras aí, da gente tá fugindo da rapaziada que... Quê não se fuga, né? O atado da rapaziada aqui é da polícia, né, que agora tem polícia, não julgo então! Ó! Arrumei meu carro, olha rapaziada, eu pensando assim, eu precisaria de dar uma fuga assim, uma pessoa, sei lá. Por aqui perto, tem um lugar de taxi, e é bem aqui, que eu quero fazer a minha carreira de taxi, galera. Eu vou memorando aqui, vou mostrar um pouquinho de eu farmando aqui, como é que é, o Farmas, aqui para vocês. Vou tirar o meu modo passivo, vou mostrar, vou ver se está tudo ok aqui, está ok. Então, vou descer aqui do meu carro, começar a trabalhar. Nós somos um taxi, nós estamos com o Tesla pelo que eu estou vendo aqui, o longo dele é bem satisfatório. Não fui eu que dei aquele estilo, acho que fui alguém ali. E aqui, e aqui é a Gamp, aqui é a Gamp, rapaziada, não dá para nós mostrar aqui, não dá. E aí 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 Estou matando uma trabalheira Agora não está indo Beleza Rapaziada Caraca! Meu Deus Eita 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 Galera, ultrapassei ali a velocidade Rapaziada Vai ser difícil recuperar agora Com o tempo O que eu perdi de dinheiro aqui Porque o cliente não gosta De quando A gente fica em uma velocidade muito alta Vocês vão ver uma criança falando Vai vai desce do carro, desce do carro Galera, enquanto eu vou formando aqui Vou falar algumas coisas para vocês aí Que eu gostaria muito Eu quero ser famoso Eu tenho o sonho de ser um famosão Mas eu também tenho o sonho de Ser um cara bem discreto Eu tenho o sonho de ser uma pessoa conhecida Que tem um dinheiro muito bom E também quero conhecer os locais do mundo A gente vai pegar um atalho Mas vai pegar um atalho Mas vai pegar um atalho Se for lá para a troca Tá A gente está levando ela Para o nosso lugar Para o nosso Para o nosso Para o nosso território Inclusive Eu vou parar no galpão Que eu conheço Que é um galpão Que eu amo muito Que é um galpão que eu Ixi, que frio Eu tenho muita Muitas coisas Eu não sei O que ela veio fazer aqui Comprar alguma coisa Eu não sei Tem mais um aqui pedindo Entra aí cara Opa, tudo bem Pessoal ali Vem, tranquilo Isso daqui é speed Mano Realmente um cara gostaria Que eu fosse assim Aham Atrapassei né A velocidade galera Mas Eu estou gravando de verdade Eu estou gravando de verdade Então eu não sei Me encher o saco E aqui também É um território Gangsta né Do GTA né É o É os balas Por aqui Já é a região onde os balas Romano Eu vou pegar só Vou pegar só essa Essa aqui né Caraca, mano Tá galera Tá galera Vamos agora né Pra Não sei se ele vai para o nosso território Porque é muito Não provável Que ela já está mostrando Um território de trabalhador Trabalhador Dá pra pra mim ter ficado nessa Mas como Não ia adiantar muito Ia ter muito mais curva Ia reduzir minha velocidade Eu vou gostar ali Muito obrigada aqui Já fui desistir né Se pudesse Se me dessem pelo amor Mas não é lucro não Tipo E aí eu perdi Ficou assim mil reais Só que ficaram muito recalcar Então É um negócio que Gasta muito dinheiro E não dá muito Muita 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 Muitos investimentos Tipo Eu sempre quis um lucro né Caralho Eu acabei Opa 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 Desculpa ai Desculpa ai Você quer meu carro ai Tu quer uma ajudinha Oi Ah Tá beleza Ó Eu posso Eu posso ajudar vocês ai Levando pra Levando vocês Pra um Pro lugar Pra trabalhar Tá É um lugar que vocês vão ganhar dinheiro Que é um bom lugar Assim ó Esse lugar ai É pra trabalhar É Levando caixas Pra um Pra um Pra um galpão Ou vocês podem Jogar É Ir de taxi Eu agora estou com 19 mil reais Na conta Eu não gastei Que É Parou, 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 parou Não entra no carro, não entra no carro Não entra no carro, não entra no carro, não entra no carro Não entra no carro Eu sei que tu é iniciante, eu não vou te matar, eu não vou te matar Não, não vou roubar teu carro Não vou roubar teu carro, eu tenho um carro melhor Cara Eu não vou te matar Mas cara, entra no meu carro lá Que é um sequestro isso daqui, isso daqui é um sequestro Tu quer pegar meu carro pra sair por aí? Não, não, não faz mal não Não vou te matar, não vou te matar Pode ficar de boa, pode ficar de boa Tá Tchau, pode ir, pode ir, pode ir Fiquem tranquila, não vou matar vocês Qualquer coisa, se vocês precisarem, eu tô aqui Cara, eu vi eles ali Eu quis ajudar pra cá Eles, se vocês não estão ouvindo, eu não sei Esse fone aqui é novo Não sei como esse fone aqui tá funcionando direito Ó, isso aqui, não sei como é que tá funcionando Se tá funcionando ou não Né, mas Então vou parar aqui Vou terminar o vídeo aí Vou encerrar o vídeo, né Muito obrigado a todos que assistiram Não se esquecem de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nada, né Então é isso, né Obrigado aí Valeu E um abraço